A nossa equipe se encontra entre as quadras 133 e 145 do Disseu Arco Verde. Aqui é mais do que uma rua, nós podemos chamar de avenida. Olha aí, aí está a quadra 145 e aqui do outro lado a 133 e ali a 144. E foi exatamente aqui nesta rua, entre essas quadras, que mais um jovem foi assassinado. Aqui, marcas de onde o corpo de Robinho, o Robinho, um homem bastante conhecido pela polícia, ele foi recentemente preso por roubo de celulares. Mas morava aqui mesmo na zona sudeste. Um homem chegou, parou o veículo aqui e já sabendo que vinha tirar a vida de Robinho. E sem contar nenhuma conversa, disparou pelo menos três vezes os tiros exatamente na região do coração. Aqui no esgoto, a gente percebe a fita usada pela polícia para isolar esta área aqui, onde o corpo de Robinho estava. E depois, a polícia militar repassou os trabalhos para a delegacia de homicídios, que tem à frente o delegado Francisco Barretta. Ele com a sua equipe, agora vai desvendar a morte de mais um jovem na capital do estado do Piauí. Foi feito o levantamento de local de crime, inclusive já o levantamento do perfil da vítima, né? Segundo as informações, ele estava juntamente com outro indivíduo praticando assaltos ali na região do Grande Seu. E foi perseguido o indivíduo numa motocicleta que efetou o disparo de arma de fogo, onde ele foi atingido por dois disparos. Inclusive, o perito lá de local, examinando a moto dele, constatou que a moto em que ele andava, a vítima, estava com a praca drobada de forma proposital. Isso com indício claro de que realmente se harmoniza com as informações de que ele estava praticando um ato ilícito ali na região. Veio a falecer, vítima do disparo de arma de fogo. Eu já despachei para a equipe da zona sudeste, que é comandada pelo delegado Emerson. E nas próximas horas eu acredito que a autoria já vai estar aventada com a investigação. Então está aí o delegado Francisco Costa Barretta, titular da Delegacia de Homicídios, falando da morte de mais um jovem na capital do estado do Piauí, região do Grande de Seu. Na lente, em toda a tela da TV Antena.